O processo, com a marca, a primeira do trágio, da Yama FM, entre nessa onda, entre nessa onda. É menino, é menino, já vai começar o programa fácil de bom, vamos lá. Vamos lá ligar o rádio, vamos lá ligar a geladeira, a televisão pessoal, tá lá, tô vivo. Vamos lá, gente, bora, que tá no ar, o programa fala assim, bom, escuta aí menino, aonde dói, no bolso, no coração. Já estamos por aqui, na 104,9 FM, vamos lá acordar pessoal, vamos deixar o zap pra trás, bora deixar a rede, vai começar a bagunça, vamos lá. É tudo lazer, beleza. Fala, sangue bom. O sucesso do outro tipo de revista ali, ó. Olha o meu vinho aí. Ele está chegando, ele está na água. E nasce o rádio. Faz a dança do peru, vai. Ele está chegando. Faz a dança do peru, vai. Ele está na água. Vai ver uma falha, sangue bom. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É uma dança diferente. Te pego por trás, te pego de frente. Esse é o hit lá do oriente. E pra você eu vou te ensinar. É o seguinte, é o seguinte. É verdade. É o seguinte. 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 Ele está chegando Ele está lá Faz a dança do peru E nasce o rei Faz a dança do peru Muito bom dia Mosqueiro Muito bom dia Belém do Pará Muito bom dia aos 144 municípios do estado do Pará Muito bom dia Brasil e mundo Sabe por quê? Porque nós estamos ao vivo no Facebook Pelo meu perfil Inácio Leite Também você pode me ver Pela Web TV Sangue Bom Por onde mais Sangue Bom? Pelo perfil Fala Sangue Bom no Facebook E o próprio Facebook Pelo Fala Santa Bárbara Hoje é sete rai Hoje tem Será que hoje tem Tu te esqueceste cidade Hoje é feriado né rai Então tem Aquele gemidinho original pai Hoje todo mundo engenheirado Todo mundo bacana Todo mundo legal Nós estamos na Ela é bacana Ela é Ela é ou não é? A sua rádio Bacana Pai d'égua Legal Sonar Bacana ou legal? Legal e bacana Do norte do Brasil pro mundo O programa é Hoje Todo mundo marchando Bora marchar pessoal Marchando que hoje é sete Raimoraz Marchou hoje Já deu uma marchada Já tem gente ligando pra 37711990 Pode falar comigo que eu vou marchar Já tô marchando É Sangue Bom Bom Dia Fala comigo Olha Olha quem já tá comigo Rapaz A Elza A Elza Um beijo Eu te amo O que é que tu Vamos fazer o cunho cunho Solta a Raimoraz Vamos fazer o cunho cunho Solta o gemido pra Elza Elza Cidadã tu gosta dessa cibergonhice né Tu gosta do que Elza? É igual sacanagem que deixa a gente alegre né Elza Negóis de muita frescura não cola né O Raim tá Mas onde tá escutando o Raim? Olha o que ele vai mandar pra ti E uma forquilha Será que? Onde é que tu botava ele? Olha a Raimoraz Cidadão Ele é o gostoso da ilha Muito gostoso Ei Elza tá tudo bacana Eu passei por aí pela APA Meu irmão O pessoal tá arrumando a piscina da tua casa Hoje tem aquela cerveja bacana Aquele churrasco não é isso? Tu tá tomando cachaça hoje Cidadão E o qual o tira gosto aí? Manda Não tem uma taberna? Não tem uma taberna aí do lado? Manda buscar 10 quilos de carne E põe na minha conta Tu acha? Hoje tem canecão ou Raimoraz? Tu vai? Tu vai mesmo cidadão? Sábado foi o aniversário dele Cidade Não me derruba que eu não apareci Eu tô cheio de compromisso Só Deus pra eu manter em pé Porque, mano, a luta é grande Mas olha, querida Minha rainha linda do coração Eu te amo, tá? Ela tá aqui comigo Ela sempre... Eu sei que tu ama ela Mas tu tem que me amar também Ah, tu vira Ah, tu tá gostando de mulher, cidadão? Olha Mano Só o dia que eu Só perder essa algema aqui Que ela deixa de andar comigo Eu tô tipo... Olha aí a polícia Eu tenho uma tornozeleira invisível Só ela que vê Dá um gemido Dá um gemido, Raim, pra ela É que um gemido é um gemido, né, mano? Elsa Um gemido é um gemido, né, paizinha? É Mas esse gemido Uma chave inglesa bacana Tá certo, Elsa Um beijo, querida, no teu coração Deus abençoe Tô aqui, por aqui Vambora Que hoje vai ser por aqui Coisas do Pará Bacana, legal, paizinha, iguaçona Pra cima Raimoraz É sangue Monegas total É contigo, meu príncipe Em nome do povo de Santa Bárbara Um beijo no teu coração Dona Rita Perdigão Doutora Rita Perdigão E família Perdigão Que Deus abençoe aí Nossa gente de Santa Bárbara Eu e a Patrícia E mais a população De Santa Bárbara E o povo do Pará Adoramos a senhora Seu esposo e família Pra cima Santa Bárbara É sangue bom ao vivo Jogo e povo do Pará Recojo billão Tubarão chegou Pra fazer a festa E machurei Pra fazer a festa Pra fazer a festa Na terra do Banjará Pra fazer a festa Pra fazer a festa Pra fazer a festa Na cultura popular Na festa do Tubarão Irânia não entra Irânia não entra Irânia não entra Na festa do Tubarão Pra ira não entra Da ira não entra Da ira não entra E se você não é feliz Bora marchando, Rai! Se você não é feliz Felicidade a gente é Eu errei o jogo no remanso Balançou a terra É festa, é festa, é festa Na Bahia do Guajara Eu errei o jogo no remanso Balançou a terra É festa, é festa, é festa Na cultura popular O nosso folclore A nossa cultura Os nossos costumes Tra de velho Guajara É cultura, é cultura Na festa do tubarão Piranha não entra É Borra e Moraes É verdade E se você não é feliz Felicidade a gente inventa Se você não é feliz Se você não é feliz Se você não é feliz É disso que o povo gosta É grande punho Rebujou, rebujou O barão chegou Pra fazer a festa Pra fazer a festa Pra fazer a festa Na Bahia do Guajara Pra fazer a festa Pra fazer a festa É doido, é Raí Pra cima Se que é bom É, ó Inácio Reit Estamos apresentando Fala Sangue Bom Inácio Reit É doida, é doida 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 Quando tá com fêmea ela come uma gafete Mistura Coca-Cola com açaí Toma umas benitas, tempo, moto, boy E faz despedida da praia de mora sim Vai pra roteiro se mete em morada Distribui sobre o polo da van Anda de patinhas pela BR Tome rapadura concha e pé E no catapau ela canta a nossa roupa E tecronópega no ciro de Nazaré Bixe Maria Tá doida, tá doida, tá doida Tá doida, tá doida Tá doida, tá doida, tá doida Tá doida, tá doida Inácio Reit Tá doida, tá doida, tá doida Hummm, começou a frescura Ah, caralho É doida É doida, tá doida É doida É doida Hummm Tá pegando, é doida, é doida É doida Tá doida Tá doida, tá doida, tá doida Tá doida Tá doida Tá doida Tá da praia de passe Vai pra mosquero se bate em porrada Distribui soco e porta-pé Anda de patinhas pela BR Homem rapadura concha e pé E no carnaval pela canta E tecronópega no ciro de Nazaré Cê é doida É doida É doida Cê é doida, cê é doida Cê é doida, cê é doida Cê é doida Cê é doida Cê é doida Cê é doida, cê é doida, cê é doida Cê é doida Cê é doida Cê é doida Cê é doida, cê é doida Cê é doida, cê é doida Cê é doida, cê é doida Anda de patinhas pela BR Homem rapadura concha e pé Patrícia Leite Tem uma É doida? Bora pegar uma perita, ela não vê no pé, não é? É doida? É doida? É doida? É doida? É doida? É doida? Fala Sangue Bom! Afim de vendo ela, afim de vendo ela, ela Que foi a musa da Brasília Amarela Afim de vendo ela, afim de vendo ela Que foi a musa da Brasília Amarela Sucesso! A mina reclama que não é brega Mas não para, não sossega Rota baiana só vive em confusão Nos anos 70 foi pro Rio de Janeiro Em pleno fevereiro Na praia de Ipanema diz que foi nesse verão Se mudou para São Paulo e andou pelas esquinas Entrou na publicidade Faleu, Faleu! 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 Última empurrada. Pra cima, sangue bom vivo. É contigo, meu príncipe. Qual é o nome do gostoso que tá comigo? O gostoso. O gostoso da ilha. O gostoso gostoso. Toso, 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 toso. Pra cima, Ramoraz. É sangue bom vivo contigo. Empurrando e batendo. E não com minha saudade, tá com punha, com café. Eu vou na estação das bocas. Vou ter um reparo no estádio. Vou sair à noite com os amigos. Eu vou me domar. Eu vou lá no montão das bocas. Vou no ponte do princípio. E eu vou tomar um ponte do açaí. Eu quero me divertir. Eu vou tomar um bacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no pará. Me sinto bem ao tempo rolar. Eu vou tomar um bacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no pará. Me sinto bem ao tempo rolar. Programa Fala Sangue Bom. E nasce o rei. Chegou o mês de pé. Estou voando pra parar. Vou tirar a ponteira, peso pra curar meu paladar. Ficar bem à vontade. Fazer o que quiser. E matar minha saudade. Tá com punha com café. Eu vou na estação das bocas. Vou ver o reparo no estádio. Vou sair à noite com os amigos. E eu vou me trocar. Eu vou lá no montão descansar. Eu vou no ponte do presépio. E depois do ponte do açaí eu quero me divertir. Eu vou tomar um tacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no pará. Me sinto bem ao tempo voar. Eu vou tomar um tacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no pará. Me sinto bem ao tempo voar. Eu vou tomar um tacacá. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando eu chego no pará. Me sinto bem ao tempo voar. Programa Fala Sangue Bom. A apresentação Inácio Reite. Vambora, Paulo Scholl, meu irmãozinho. Pra cima, Rai. Pra cima, sangue bom. Essa dupla é Batman e Rob. Vambora, hoje, marchar, Rai Moraes. Bora marchar, mano. Isso aqui é Paulo Scholl, ó. Fecha a cortina, hein, pô. Fecha a cortina, papaizinho todo. Gatoso, fecha a cortina aí, tá? Isso. Encontrar o carinho de Paulo Macio. Nesse vídeo, recolha, o aça e o sal. É a força dos coro da Rina Campal. Na sexta-feira, é sábado, mas tá bacana. Pra cinza para qu FRANZER ever haiam. Dança! A dança da PRANZER brasileira. A dançada é pra ierapara. Pra lá, dão, pra gente dança. Pra ils n' Japanese. Ai, ai, ai. Pra gente dança. Pra ierapara. Vai, ao dançar. Pra ierapara. Muito bom dia, sangue bom. Fala comigo que eu falo contigo. Bom dia. Oi, fala com quem, minha rainha? Natália. Ô, Natália, tá tudo bacana, legal, Ipaiégua? Sim. Como é que é? Um, quer dizer, um tá bacana? Tá. Tá legal. Natália, tu tá de boa? Deixa eu te perguntar, tu fala de onde, minha linda? Hã? Aqui no Maracajá. Tá chegando bacana aí na vila? Tá. Deixa eu te perguntar, tu queres o que com o Senibom, filha? Eu quero uma música. Qual é a tua música, filha? Sampleados 4. Sampleados 4, o Raio já tá vendo ali. Nós estamos nesse clima. Nós estamos nesse clima de coisas do Pará. Inclusive, nós estamos ao vivo pela web TV Senibom. Nós estamos pelo perfil Inácio Leite. E estamos pelo Fala Santa Bárbara e Fala Senibom. Tudo isso no Facebook. Se quiser assistir o programa, nós estamos lá. Um beijo no teu coração. Tá. Segue 3771990, 3771990. Quem manda é você aqui no programa? Raio Moraes, hoje eu tô cunstica aí, tu? Tá cunstica, Raio? Vambora pra cima. Vambora pra cima, então, nesse clima. Volta lá, Raio Moraes. Vambora tocar lá o... Isso. Paulo Show, volta. Não, volta o Paulo Show, que nós não tocamos o todo. Isso, mano, bonito. Isso aqui é Marina Tambal de Paulo Show. Boa, 3771990, 3771990. É assim de bom, vivo. Boa, 3771990, 3771990. Subiu, ri. Encontrar o carinho de colo macio. É subir de becônia, uaça e sal. É a força do sol, Marina Tambal. Vem a gringa que hoje é sexta-feira Vem a gringa pra gente dançar A mais nova ginga brasileira A dança praieira do mar Pra gente dançar A dança praieira do mar Ai, ai, ai Pra gente dançar A dança praieira do mar Vai, vai, vai Na dança praieira Vai, vai Na dança praieira Vai, vai Na dança praieira Vai, vai, na nossa praia Praia lá Praia lá Praia lá Múltimo dia, sangue, bom falar comigo que eu falo contigo Bom dia Legal, bacana, pai dela, qual é teu nome? Vanessa Ô Vanessa, mas não é a Vanessa Camargo, né, do... Não Mas é bonita como é a Vanessa, então Também, né? Parabéns E aí, Vanessa? O que tu manda daí? Pois não, querida Qual é o nome da tua mãe? Dona Flávia Tu falas da onde, Vanessa? Égua tá chegando bacana aí, né? Programa, esse programa nem é doido Deixa eu te falar, Vanessa Tu queres mandar um abraço, um cheiro Um putiço E uma música Qual é a música, querida? Até a época eu comei nunca mesmo No começo tocaram várias Lembra aí São pedaços Tic-tic-tac Sim Da Joelma, essa? Não Não Faz essa É essa? É Vanessa Pedindo tic-tic-tac Tá bom, Vanessa? Mais alguma coisa? Um beijo no teu coração Segue Raimoraes Empurra e bate Raimoraes Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic E aí? Durante o coiaco ela rola o quê? Como é? Pra cima, sangue e bola! Tique, tique, taque pra Vanessa! Bacana, legal, só lá! Pra cima, sangue e bola! Pra cima, sangue e bola!